Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos chegando ao final deste devocional enraizados em Cristo, este tema, nós trouxemos nesses três meses, janeiro, fevereiro, março. E nós vamos, então, a partir da próxima semana, entrar em um outro tema. Nós vamos, hoje, então, falar sobre a nossa penúltima ação, a nossa penúltima riqueza de estarmos, então, enraizados em Cristo. E eu quero falar, então, daquilo que o próprio Jesus falou para nós em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Ele falou assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Hoje, nosso tema é em Cristo, edificados na rocha. A vida cristã, ela é um trabalho árduo. O cristianismo, ele envolve trabalhar sistematicamente para implementar as verdades da palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nosso alvo, o alvo de Deus para nós, por meio do Espírito Santo de Deus, usando a sua palavra, é a nossa maturidade espiritual. A profundidade espiritual, ela não vem sem um esforço insistente, persistente e diligente. Jesus, ele aqui, nesse texto, tinha acabado de concluir o Sermão do Monte, que estabeleceu várias verdades profundas, que jamais foram, então, proferidas. O Filho de Deus tinha explicado claramente o tipo de vida que agradava ao seu Pai. Ainda assim, Jesus sabia que, logo depois de concluir, então, o seu sermão, que alguns dos seus ouvintes partiriam, iriam para suas casas, seus lares, e nunca aplicariam uma palavra que tinham ouvido. Jesus, então, disse que um homem que toma as palavras de Deus e edifica sua vida sobre elas, é como um homem sábio, que constrói a sua casa sobre uma rocha. Construir sobre uma rocha, amados, é difícil. É preciso um grande esforço para estabelecer um alicerce sobre uma rocha. Uma casa construída sobre areia provê conforto instantâneo e é rápido. Agora, construir a sua casa, a sua vida e a vida da sua família em uma rocha dá trabalho. É muito trabalhoso. Construir sobre areia deixa o construtor em uma posição vulnerável, enquanto que construir sobre a rocha é mais seguro. Quando você... Como você pode dizer qual é o tipo de fundação sobre qual uma vida é construída? Sua vida e sua vida? Em que tipo de fundação ela está sendo edificada? Ela está sendo edificada tendo em vista a eternidade? Sua família tem sido edificada na palavra de Deus tendo em vista a eternidade? Olhando para a eternidade? Observe que o Senhor Jesus diz o que acontece. Quando uma tempestade vem sobre as casas, uma vida, uma família, construída sobre a palavra de Deus, ela irá resistir à mesma tempestade que varre a vida que não levou em consideração a palavra de Deus. Então Jesus, logo depois de proferir o sermão do monte, ele fala sobre esta parábola das casas edificadas, pensando nas vidas que ouviram as suas palavras, aqueles princípios para a vida bem sucedida. E então ele olha e vê que muitos deles apenas ouviram, não guardaram no coração e não iriam aplicar em suas vidas. Amados, não há atalhos para a maturidade espiritual. A maturidade ela vem apenas por meio de muito trabalho e muito mais que isso, amados, é obediência a tudo o que o Pai diz. Da próxima vez que ouvirmos a voz de Jesus, falando algo, nos ensinando, nos exortando, comece de imediato a obedecer. Edificar a sua vida? Como nós fazemos isso? Obedecendo a verdade da palavra de Deus. Para que nenhuma tempestade possa desestabilizar você. Jesus ainda fala que uma casa dividida, por si só, ela é derrotada. Então, amados, lembre-se de edificar a sua vida, edificar a sua família e todas as áreas da sua vida do ponto de vista de Deus. Jesus ensinou princípios maravilhosos no Sermão do Monte, mas a preocupação dele era aqueles que apenas ouviriam e não aplicariam aqueles princípios para uma vida bem-sucedida em suas vidas. Amados, toda vez que você ouvir a voz de Deus, toda vez que você for corrigido, exortado pelo Senhor, pelo Espírito, pela palavra ou por alguém que ama você, porque a palavra de Deus diz que o Pai corrige aquele que ama. Aquele que ama a correção, ele andará com os sábios, terá honra e vida próspera. Então, que seja assim conosco. Tudo isso que nós aprendemos a respeito da nossa vida edificada em Cristo, da nossa vida enraizada em Cristo, que você possa pensar em tudo o que refletimos, em tudo o que meditamos e que isso possa ser um alicerce poderoso para que a sua vida e a vida da sua família seja edificada sobre a rocha. Que Deus abençoe você e até amanhã com a finalização das nossas meditações enraizadas em Cristo. Deus te abençoe e até lá!